4K na planta e vai acabar Ô rapaziada, vamos só trocar uma ideia aqui antes de começar a live de hoje né, antes de começar a bagunça Vamos entrar num acordo aqui de por que caralhos tem 30 mil pessoas escutando música e comentando ney Cadê o plow? Cadê o melhor plow? O que caralho é plow? Tá escuro aí então, mano, a luz aqui tá caindo, velho, eu vou deixar assim hoje se pá Tava meio cai-cai e aí eu fiquei pensando tipo assim, vou deixar desligado pelo menos é conceito né A não ser que eu ligue também e se na hora que ficar piscando vocês não ficam, é leve bomba, não sei né Vai de vocês, vai de vocês Paga energia meu amigo, não, não é assim velho, é porque tá chovendo aqui, quando chove vocês já sabem como é que é né Ô galera, agora eu vou te falar a verdade, vou te falar a verdade Por que que a gente tá conversando com tantas pessoas no início da live hoje? A gente pode entrar nesse acordo ou não? Cadê o Ney? Ah, show de bola, entendi tudo já Aqui eu já entendi tudo Entendi, então pessoal, é Neymar, né, show Neymar É Marqueteiro Não sabe nem mentir Eu sei que ele tá aí Pois é, pois é pessoal O que acontece galera O que acontece galera, é porque eu sou realmente muito marqueteiro, sabe Mas, é pessoal, como que eu falo pra vocês que mano, não, não, o Neymar não vai aparecer aqui hoje, tá ligado? O Neymar não vai aparecer aqui hoje, eu sei que tem muita gente aí, pá, aquela coisa toda Por causa da foto e tudo mais, mas é, olha aí, pera aí Quer dizer, na real, calma, pode ser que ele vai aparecer Ó Valeu Eric, obrigado pelos 50 subs, pai Calma galera, não terminei de falar Vamos entrando no acordo Vamos entrando no acordo que dependendo, ó Calma, vem um pouco pra cá Isso, pra enquadrar bem Ó, ó, eu Fica aí, não, fica aí mais um pouco, espera Puta que pariu, que barca que eu fui entrar, mano Rapaziada O que acontece mano, o Vou acender nas luzes, né Vou acender nas luzes pra gente poder trocar nessa ideia Todo mundo entrando num acordo, né Porque vai que é É todo dia, né Menos um não, então É, rapaziada, eu vou te falar a verdade, mano O Neymar, ele veio aqui Ontem, mano Ele veio aqui ontem, mano Tá ligado? Não tem Neymar hoje, pessoal Desculpa aí, tem que Nossa, tem 40 mil pessoas na live, mano Cara, o que que eu vou falar pra ele aqui, mano Mano, tem 40 mil pessoas na minha live Com 10 minutos achando que tu tá aqui Até sub eu tô ganhando Puta que pariu Rapaziada É porque foi ontem, tá ligado? Aí nós tiramos foto E eu postei a foto só hoje, mas A rotina já tá, né Já foi, pai Correria Não tem como Tipo, a notícia ruim É que ele não tá aqui hoje, né Agora A notícia boa é que Uma hora ou outra ele falou que vem, né Sem Ney, sem audiência Tchau, caralho Tá bom Sem marketing Beleza Já que vocês pediram Vem, mano Pó, vim Pó, vim É Eu ia chamar o Fael também Mas nem o Fael tá aqui É, galera Tem gente na porta da minha casa, mano O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus Meu Deus Eu vou apagar essa foto Ô, galera Tirando isso O fato de eu ter sumido uma semana Foda-se, né Já vi que pro chat Foda-se O cara aqui Ele pode ter sumido Tanto que for O Neymar não tá aqui Foda-se, né Os caras é foda, bicho Cê é louco, mano Sumiu uma semana Se fosse em qualquer outro dia Se fosse em qualquer outra situação E aí, coringa Sumiu, mano Como é que tá as coisas Não fez live por quê, vagabundo? Aquela brincadeirinha, né Saudável Que a gente sempre teve Hoje não, ó lá Eu nunca venho nessa live E quando eu venho pelo Neymar O cara não tá aí Bora denunciar, pessoal Cê é louco É porque você sumia normal, pai O Neymar não Tranquilo 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 Por um acaso Você já ganhou o Champions E liberta? Cê é louco, pessoal Meu Deus Cê quer enganar o cliente? Ô Nathan, eu não tô querendo enganar cliente, não Ô clientela Eu vou falar a verdade pra vocês O Neymar não tá aqui, bicho Opa, Eric Obrigado pelos cinco subs, mano Rapaziada O Neymar não tá aqui, mano Eu não tô enganando a clientela Eu tô com saudade da clientela Mas eu abri as portas da loja hoje Pra clientela entrar e falar Caralho, a loja abriu Mas a galera tá na porta da loja assim Ué Cadê o Neymar? Aí não tem como, mano A patrulha do consumidor Vai aparecer aí Então por que você postou a foto? Ué, mano Eu postei a foto porque o Neymar veio aqui Entendeu? Sentou aqui Tiramos uma foto Trocamos uma boa ideia E já foi, mano Vou chamar o Celso Russomano Oxi Tomara que esse coringa atrás de você aí Te pegue e te come Oxi Vai ver Era o sódio do Ney Então por que você não postou ontem? Então tá bom, então Então vocês estão militando Porque eu tô postando foto hoje E eu tô postando foto ontem As fotos não podem ser TBT, não Não pode ser, tipo Ah Isso aqui foi um dia Não, não pode Lógico Que isso, meu irmão? Que isso? Que isso, chat? Que isso? Vou atrás dos meus direitos Aguarde o processo Ô, Calma Vai atrás dos seus direitos, então, Calma Vai atrás dos seus direitos Por que que na foto Você não explicou isso, então, meu filho? Fala, rapaziada Aqui quem tá falando coringa Passando pra avisar Que se você tá vindo pra live Porque você acha que o Neymar tá aqui O Neymar não tá aqui Essa foto É de antes Tipo ontem Eu tô em live agora Sendo cobrado Cadê o Neymar? E eu não tenho Neymar aqui Pra mostrar pra vocês na live Tá bom? Obrigado Pode ser sim? Eu tô falando coringa Passando pra avisar Que se você tá vindo pra live Porque você acha que o Neymar tá aqui O Neymar não tá aqui Essa foto É de antes Olha o homem apareceu Mano, você consegue me mandar um áudio Pra eu mostrar na live Falando que você realmente não tá aqui Só pra, né Só pra ficar tranquilo Porque tem 40 mil pessoas me vendo E falando que eu sou marqueteiro Agora já explica Não, agora vocês vão sustentar Agora é chat conversando com o Neymar Diretamente, parceiro Agora vai ser direto Agora vai ser direto Valeu? Eu nunca vi isso, mano Eu não fui tratado com carinho hoje, velho Não teve um abraço Não teve um aperto de mão Nessa live aqui, mano Ele tá lá atrás, cortina Os cara pronto Agora os cara tá achando Que eu escondi o Neymar Igual o Kaiox Atrás do sofá Vou mostrar que ele não tá Vou mostrar que ele não tá Não chuta o homem Caralho Mas esse cara tá lunático Parceiro Eles tão lunáticos Meu Deus do céu Os caras tão lunáticos, mano O Neymar Vou trocar o título da live O Neymar Não está aqui Pode entrar, Neymar Ô, Gago Eu vou ter que te banir, Gago Não é possível, mano Coringa Vou ter que tirar o meu sub Urgente Coringa espanca Neymar Atrás do sofá Se ele sair daí Tu é lenda Você mente muito mal Bota uma música Na entrada dele aí Porra Me escuta, galera Me escuta Me escuta, pessoal Pessoal Vocês já estão Vocês estão surtando, mano O que é isso? Eu vou bater minha meta de sub, velho Em 20 minutos de live, mano Calma aí também, né Que aí dependendo, pessoal A gente, né Vai ter a intro? Qual que é a intro, mano? Nossa Eu vou tomar xingo, velho Puta que pariu Caralho, meu irmão O pai dele postou foto ontem com o Ney É true mesmo Tá A gente não tá falando sobre ontem, galera Ontem realmente a gente estava aqui Teve um pokerzinho aqui em casa A galera brotou pra cá Foi super divertido Geral aqui dentro Pá Lá ele Né Só que hoje, galera Segunda-feira Voltamos 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 Eu sei que vocês estão, né Pá Mas Vocês vão ter isso tudo aqui hoje Fecham voo Fecham voo Tô ficando preocupado já, mano Tem gente na porta Tem gente na porta da minha casa Batendo Assobiando Aí passa carro Luz piscando aqui do lado Que merda que foi arrumar pra minha vida, mano Será que é assim que ia ser o Neymar, mano? Caralho, ser assim Meu amigo Ia chegar uma hora que eu ia falar Pessoal, peraí, pessoal Peraí, pessoal Laude Coringa Te acompanho desde 2019 Quero te conhecer, moleque Fazer esse sonho Se realizar Hoje com o Neymar Te amo pra caralho Ô, Caio Obrigado por você ser meu fã Desde 2019, mano E eu Te amo Tá bom? Agora, se eu posso te manter Né Na real É que o Neymar Você não vai ver ele hoje Mas, né Se depender de nós Para de enrolar E deixa ele entrar Mano, você acha que eu tô deixando o Neymar em cativeiro? Eu tô tentando mandar o papo reto aqui E vocês não tão acreditando em mim? Cara, se o Neymar não aparecer Nós vamos mandar uma bomba aí na sua casa Abra um LivePix Sem chance Sem chance LivePix aqui é sem chance Sem chance Tira ele de trás da cortina Não dá Tá sem credibilidade Não Então tira ele de baixo da mesa aí Rapaz, esse resto de bigode aí Chama o Neymar fazendo favor Sai daí Queremos ver o menino Ney Se ele não tá nem aí Começa o conteúdo de hoje Então, é Porque eu não vou mentir O conteúdo de hoje Era mais trocar ideia Com o chat assim De tipo E aí, Coringa Como foi a semana? Mas Não tô conseguindo Nunca apareço na Live Aí quando eu acho que tem Ney Ele não tá Denunciado Tá sim Você até chutou ele Atrás do sofá Compensa não Compensa não Não queremos Matou o Ney Escondeu ele de trás do sofá Puta que pariu Aí virou loucura Já Tu e o Ney Foi pro cinema Essa semana E essas duas entradas aí Tá espalhando notícia fake Galera, eu já falei Que não tô espalhando notícia fake Já falei a verdade Já falei a verdade Eu tô tendo que ficar Me justificando Durante 30 minutos Por que que não tem um cara Dentro da minha casa Chamado Neymar E eu já te falei Que se a gente tivesse 30 minutos Pra ficar só enrolando Eu não deixaria O Neymar escondido aqui Mano Você acha que eu já não teria Mostrado o Neymar Aqui no meio da câmera O que que eu faço Meu Deus do céu 50 mil pessoas 50 mil pessoas Então prova Como que você quer que eu prove Ai mano Eu tenho uma opção aqui Não Não tem uma opção Tu tá olhando muito pro lado É porque eu tô começando A ficar sem graça Irmão Neymar é Neymar Você tá criando expectativa No chat Pra depois mostrar ele Irmão 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 Eu já tô perdendo a paciência E você vai fazer o que Que essa paciência Velha sua Vai perder o que Se eu já te falei A verdade Você não tá querendo acreditar Na verdade Tô aqui na sua frente Vou assistir alguma coisa Você vai fazer igual Fez com o Veig Era um bom plano Era um bom plano Era um bom plano Mas eu não 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 conseguiria Nossa Victor Eu ia até te dar um presente amanhã Mas você vem E me dá uma dessa Cara O melhor é que ele não tá conseguindo Nem disfarçar Ele tá rindo o gás Relaxa que ele vem Ele não tá sabendo esconder Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Calma que nós vamos ter a solução Pra todo mundo Ficar De boa Pra todo mundo poder Esclarecer as coisas Vamos esperar só um pouco E aí a gente vai poder Trocar essa ideia Tranquilo Coringa chat Chat coringa Né Valeu Arthur Obrigado pelo resub Valeu Rian Obrigado pelo resub também Valeu Murilo Obrigado pelo resub Valeu Infinite Live Obrigado pelo sub Eu queria saber Por que a gente tá quase Batendo a meta do dia de hoje Eu vou achar que é porque Vocês estavam com saudade Então pra mim Perfeito Né O Neymar não tem esse nariz Mas o que tem a ver O cu com as calças Gustavo O meu nariz Com o do Neymar Se você quer um conteúdo Então toma um LivePix Mano LivePix aqui Agora vai ser Vai ser a coisa mais sinistra Que eu poderia Escutar na minha vida Tá entendendo? A mais sinistra Por que que você chutou O Neymar Não chutei Mano Vai ser da hora Pra eu rir Tá Cadê o É esse? É esse Lá vem Lá vem Manda aí mano Na moral Mas manda na moral Mas manda na moral Agora o couro come Não O pessoal falou Que vai ficar tranquilo Aí hoje Vai ser nada demais Não Mano Até meus subs Falando Não vou querer não Vocês não eram de verdade? Vocês não eram meus amigos? Meus amigos É verdade Até o Nobrei Estava lá ontem Aí ó galera Até o Nobrei Estava aqui ontem mano A verdade foi que ontem Teve um pôquer Sinistro Pôquer bom Muito cabuloso E aí veio O Joe Vlogs Nobro O Ney Vitão Dete O Neymar mandou cinco reais Não toa rapaziada Agora VCS acredita? Grande Neymar Mandou cincão Pra falar que não tá aqui GG Você fala que o Neymar não tá aí E pra provar Você bate nele E não chute nele Que isso cara É o Ney Caralho Meu live fixo tá duplicada Desdupliquei Cara não é possível mano Eu tava muito feliz cara Desde a hora que você postou o bagulho mano Cara como Como que você faz isso com a gente Véi Você acha que é fácil do Neymar na nossa vida? Não mano Ô eu te amo moleque Mas ô Tinha que ter o Neymar aí Véi Ô Carlos Mas Mas irmão Ô Neymar Ô Neymar Cadê você Neymar? Vem comigo Sai daí Eu não de Curitiba Traz o Neymar Os Ney Mandou cinco reais Você sabe Por que tanto sub Por causa do Ney Se não vai ter o Neymar Bota um vídeo aí Do Ney Pra melhora Essa libe Anônimo mandou cinco reais E o Ney Nada ainda Caralho Que que eu vou fazer Macho Puta que pariu mano Dá pra ver o Neymar Ali a tarde do Coringa mano Para de mentir Teu cara não treme não E abaixo tudo Né? E aí Laude enganador Suave mano Mano Ô na moral mesmo Tá geral aqui esperando o Neymar Se dar uma dessa Já começou a enganar geral Mano Só não começa a vender curso não Também tá ligado Que isso cara Esse caminho que você tá tomando aí É triste Tá ligado Tem que enganar nós Pra ganhar dinheiro Meu amigo Ninguém tá te enganando Eu tô falando na sua cara Que o Neymar não tá aqui Atrás de Coringa Nem no lugar nenhum Lugar nenhum Bicho Olha o Levy É E a gente achando Que a gente tinha uma parceria aqui Né? De Viri E Stream A gente entra na live Achando que é uma coisa E é outra Mas tá suave Coringa Bora Você vai falar E aí galera Votem lá em mim Alguma parada Tá tal tal Você vai receber Seu voto Sabe aonde Coringa Ó Nem vou nem falar Pivete Que isso Léo Pera aí pessoal Guerreiro que mandou 5 reais Chama o socia do Ney Não tem como chamar o socia do Ney não Rapaziada Essa parceria Filha da puta Eu sei que eu tô com raiva de você Mas Queria Né Desculpa aí né mano Porque tu é foda né Véi Tamo junto Pra que tu faz esse marketing Véi Tu não deixasse nenhum Nenhum Um jeito de avisar Meu amigo Aí tu quer me fuder Aí tu quer Rafa mandou 5 reais Rapaziada Primeira ação como sócio Da LoL Marketing do Neymar Na live LoL Narigudo Ô meu amigo Você posta um stories Com o Neymar Abre live E o Neymar não está Você tá brincando conosco Né véi Tá vendo esse chat aqui O chat está querendo ver o Neymar Caralho Você posta um stories Com o Neymar E não aparece com o Neymar Mano Fecha essa live então Cara Pelo amor de Deus Rapaziada Ruiva mandou 5 reais Para de mentir Que o Romy não está aí O nariz vai atravessar a tela A sua língua vai atravessar O live pix Deveria pagar mais caro Salve Coringa Sou muito seu fã Manda salve Vamos jogar uma partida De volta É nóis Eduardo Olha que mensagem Abençoada Ó Ô Coringada Chama o homem pra nós Chama Tira ele de dentro Da geladeira Ô Neymar Ô Neymar Chama Chama o homem Vem Neymar Vai mano, vai mano, o Neymar Me pega mal, vai tão Vou de quadro, vou de lado Tô botando compressão Tchau 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 Obrigado.